Desce novinha com a mão rindo, devagar em devagar em devagar em devagar. Desce novinha com a mão rindo, devagar em devagar em devagar em devagar. Desce novinha com a mão, ela cuida de pessoa, jogando lá, é o trope que manda, quando a trompa que vem, a malvura dura por lá. Eu também tava assim, eu fui pra lá, pô. Eu também tava assim, eu fui pra lá, pô. Eu também tava assim, eu fui pra lá, pô. Eu também tava assim, eu fui pra lá, pô.